Olha, sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só mais. Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. Mas a função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Um momento. Por favor. Tem mais uma coisa só. Para vocês, para vocês que continuam pensando, que me apoiam vaiando. Gente, gente, por favor. Olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. A vida não se resume em festivais. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões. Ainda fazem da flor, ainda fazem da flor, ainda fazem da flor, seu mais forte refrão. E acreditam nas flores, vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis, nos quartéis, nos quartéis, nos quartéis lhes ensinam, uma antiga lição. De morrer pela pátria, e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, cantos, construções. Somos todos soldados armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, somos todos iguais, braços dados ou não. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova missão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar notar. Espera notar, a hora, que esperar transmitir para a hora, não espera você até o哪裡.